Sociedade Civil foi uma organização não-governamental Timor-Leste, que o líder nacional, Kerala-Sanano Guzmão, cumpre a declaração de que antes de forçar o Centro de Isolamento Veracruz. Também é processo de disputa entre o governo e a família, quando o governo mata bem Armindo Borges e o Mata Isim, que o governo declara para o público que ataca, se apoia o governo para a sensibilização da comunidade rota, para a prevenção do coronavírus. Não é que a sensibilização do líder nacional, pela convenção do povo que colabora o Ministério do Saúde no Centro de Integrar a Gestão da Crise para contribuir para a prevenção da Covid-19. O respeito é que o líder carismático ou líder nacional, Kerala-Sanano Guzmão, cumpre a declaração do público que, no momento, entrega o Mata Isim, o Mata Bia na Armino Borges, a família, a Kerala-Sanano Guzmão, que apoia o governo, que cumpre a sensibilização da comunidade Timor-Leste para prevener a transmissão da Covid-19. O que é que o governo cumpre ou realiza a declaração, que a mensagem do povo toma, que colabora com o Ministério da Saúde no Centro de Integrar a Gestão da Crise para a prevenção da mitigação da Covid-19. O que é que o governo convence o povo que coopera com o Ministério da Saúde no Centro de Integrar a Gestão da Crise para prevener o crescimento da Covid-19 e a comunidade nele. Antes, Timor-Leste aplica a cerca sanitária no confinamento domiciliario. Líder Carismatocne percorre o território nacional onde sensibiliza a informação para o povo quando a medida de prevenção surto da Covid-19 não é um vírus nele perigo para a Emenia Saudí. Querendo santos, anexato leite, Xemén.